Seja muito bem-vindo ao canal Sintonia das Aves. Nesse vídeo, vamos conversar sobre os comedouros que podem ser disponibilizados para as aves na natureza. Vou te mostrar os melhores alimentos que você pode oferecer para as aves da natureza e te mostrar os benefícios que você e as aves terão com isso. Aproveite e se inscreva no canal Sintonia das Aves, e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Dê o like no vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não é necessário oferecer alimentos processados, como mingau e farinha, para as aves da natureza. Elas necessitam de alimentos saudáveis e nutritivos para que possam manter a saúde. O tipo de alimentação que você vai servir dependerá muito das espécies de aves que existem na região que você mora. Os melhores alimentos que poderá oferecer incluem frutas, como banana, mamão, maçã, pêssego, uvas, melão, entre outras. E sementes, como girassol, milho, abóbora, painço, entre outras. Algumas espécies também vão gostar se você colocar para elas, pepino, chuchu, couve, brócolis. Além disso, é importante evitar oferecer restos de comida dos humanos, pois estes alimentos podem conter muito sal, açúcar, condimentos e outros ingredientes que não são saudáveis para as aves. Uma coisa muito importante é manter uma rotina de higienização do comedouro, pois isso evita a transmissão de doenças e a presença excessiva de sujeira. Afinal, a higiene é fundamental para a saúde das aves. Além disso, é fundamental tomar alguns cuidados para evitar que predadores ataquem as aves que estiverem se alimentando. Para isso, escolha muito bem o local onde vai deixar o comedouro para as aves. Um local um pouco mais alto, que dificulte o acesso de cães e gatos, é sempre indicado. Além de ajudar as aves da natureza, proporcionando a elas uma excelente fonte nutricional, oferecer alimentos para elas também vai te trazer muitas vantagens. Oferecer alimentos para as aves pode promover alívio do estresse e da ansiedade, proporcionar momentos de paz e tranquilidade, além de possibilitar a contemplação de belas cenas da natureza. E, não se preocupe, pensando que vai deixar as aves mal acostumadas. Elas não perderão a habilidade de encontrar alimentos na natureza. Você vai perceber que elas não ficam o tempo todo nos comedouros. Procuram por alimentos em outros lugares também. Agora que você conhece os melhores alimentos que pode oferecer para as aves da natureza. E as vantagens que elas e você podem obter com isso. Invista nesse projeto, coloque um comedouro com alimentos para as aves, e desfrute dos momentos de tranquilidade e paz que esse projeto pode te proporcionar. Não esqueça de se inscrever no canal Sintonia das Aves e ativar o sininho para receber mais conteúdos como este. Dê o like no vídeo e compartilhe com seus amigos e familiares. Assista os outros vídeos do canal. Até o próximo vídeo.